Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando. Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira. Onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música brasileira. De coração, meu beijo, meu abraço, meu carinho para todos vocês presentes, né? A galera do auditório e também para todos os nossos internautas que já estão conectados, aguardando a chegada do programa Sertanejo Sem Fronteira. É isso aí. Muito obrigada pelos aplausos. E nós vamos iniciando o programa de hoje, trazendo a nossa primeira atração. Eu quero o carinho de todos vocês, muitos aplausos, um carinho especial, porque é uma dupla sensacional. Canta bonita e eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês. Certinho? Vamos aplaudir, porque vem aí, Gabriel e Bragantino. Eita, coisa boa. É isso aí. Chegando para cantar bonito. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Maria? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo ótimo. Mais uma vez estamos com você aqui. Agradeço desde já a você, a toda a direção da emissora, né? Por nos convidar e por tolerar mais uma vez, Gabriel e Bragantino. Bom, vocês sabem, né? Chega mais perto aqui, não precisa ficar nervoso, não. Eu fico com medo do Tony Sobrinho. Não, ele bate e não bate. Ele tem um facão lá embaixo da mesa, é aquele que pôr a mão na frente e ele diz que passa o facão. Ah, tá. Isso é para quem errasse na música, que ele também, o facão, né? É isso aí. Então, tá bom. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos hoje todos juntos, né? E vamos levar o nosso programa com muito amor, carinho, muita fé e muita música boa. Tá bom? É isso aí. Vamos lá. Maravilhas. E vamos de música, né? É isso aí. Como que eu vou chamar a música que vocês vão cantar agora? Como que chama? Irmãos de Sônia. Isso. Vamos lá. Gabriel e Bragantino. Vamos, meninos. Um pai de família por ser operário Passava na vida uma fase ruim Perdeu seu emprego, ficou sem salário As economias chegaram ao fim Pedindo a prazo no supermercado Assim explicava a situação A maior tristeza na vida de um homem É ver seus filhinhos chorando de fome E não tem de onde ganhar o seu pão O proprietário chamando a gerência Respondeu apenas não vendo o fiado Por certo, bem cedo Eu irei à falência Se ajudar a todos os desempregados Embora o Senhor seja conhecido E venha pedir pela primeira vez Pode acreditar, uma coisa é certa Continuaremos de portas abertas Trazendo dinheiro Será bom freguês O pobre operário saiu à procura De outros amigos Mas pouco arranjou Voltou para casa Trazendo amargura Então, finalmente, outro dia Arraiou Ligando seu rádio Ouviu a notícia De um grave acidente Que um homem sofreu Chamava urgente naquele hospital Pra salvar alguém que passava tão mal Por falta de sangue Por falta de sangue Do tipo do seu E foi só pensando em salvar esta vida Que saiu correndo com grande aflição Pra chegar a tempo Porque sem dinheiro Nem mesmo podia tomar condução E foi retirando seu sangue das veias Que ele sentiu-se mais realizado Notou que era Deus que estava guiando Ao ver que seu sangue estava salvando A vida do dono do supermercado E aí, beleza! E aí, beleza! Muito bom! Bonito! Bonito demais! Bom demais, né? E eu quero agradecer vocês Muito, muito obrigado Por vocês estarem aqui com a Maria José, tá bom? É um prazer muito grande E vamos passar um telefone de contato? Vamos! Vamos lá! Claro que a gente fica feliz De estar aqui com você, Maria E quando você chama O Gabriel já fala Opa, vamos lá na cajica Vamos na cajica! Não é só eu, não, hein? É um prazer estar aqui com você Com todo o sobrinho Com todo o pessoal Que vem aqui no programa E agradecer aos internautas Que pedem a gente Muito obrigado E o nosso telefone é 011-4201-1535 Muito bom! Então nós vamos cantar mais um modão, certo? Isso! Porque, ô, chegou mais gente Tem mais gente Tem muita gente pra cantar É, chegou O João do Rio e o parceirão dele Que vão cantar bonito pra nós daqui a pouquinho Nós estamos no meio de bastante Violairo bom, né? Não, amor Ah, hoje só tem gente boa aqui É isso aí Graças a Deus Então vamos lá Vamos cantar mais uma Capricho aí, maestro Segura! Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudades dela No mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu moro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus a da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus a da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela Mas fala Maria José Tá bom demais, né? Bom demais, né? Beleza Maravilha Muito bom Você tava falando o telefone de contato, né? Você ia falar alguma coisa e a Maria José interrompeu Então vamos terminar Eu ia passar mais o celular, mas... Então passa É 942302599 Muito bom Ele leva os dois mal acabados pra qualquer lugar do mundo agora Ah, é do mundo... Ah, agora... Já resolveram Agora vou pra qualquer lugar do mundo, né? Resolveram viajar de avião, então? Graças a Deus Então tá bom Acabou o medo, viu Maria? Eu quero, com a sua permissão, quero oferecer o programa Um amigão nosso, da sua terra Isso, é Tá assistindo o programa Barreiro Um abração pra você Um abração, Barreiro Foi meu parceiro há uns anos atrás E hoje ele tá cantando com o Romualdo Lá em Assis Na sua terra Assis É um abração, Barreiro Pra toda a família dele E pra todos os telespectadores lá de Assis Muito bom O pessoal da internauta Pessoal de Cândido Mota também Cândido Mota também Pé Vermelho, né? Meus irmãos lá Oswaldo Ramiro Meu sobrinho Minha sobrinha Helena Um abraço Em Cândido Mota Cândido Mota Os pés vermelhos Minha família tá lá em Assis Graças a Deus Um pedaço em Assis Um pedaço em Campinas Que bom, né? Um abração pra todos É isso aí Mas eu quero agradecer aqui O João de Amorim O João de Amorim, gente Pra quem não conhece É o grande compositor Amorim Que tem várias composições Gravada por esse mundão afora Daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui Pra vocês conhecerem ele pessoalmente Certo? Muito bom E temos aí também o Emerson O Emerson, se eu não me engano Ele faz parte da família do Amorim Né, Amorim? Ha, ha Não vou falar o que queria não Tá bom Ha, ha, ha Tá certo É, vamos Né, Amorim? Vamos saber se ela tá lá em casa E escutando, né? Ela vai falar Ah, você falou que é na casa do pai Agora você, onde que você anda? Não é viu? Ha, ha, ha Coisa boa, viu? Tá bom demais E quero agradecer também O seu José O seu José lá da nossa casa Né, daqui a pouquinho também Ele vai vir aqui Dar um abraço pra toda essa galera gostosa Mas enquanto eles não aparecem Nós vamos cantar mais Vamos lá, maestro Caprichando aí Vamos lá Vamos mais música, vai Maria Obrigado Maravilha Explode Coração idiota e teimoso Arrebente esse peito amoroso Mesmo sabendo que ela não te quer De chorar Eu te juro que já estou cansado E você, coração, é culpado Por gostar de um corpo de mulher Coração Com você eu estou revoltado Você vive sempre apaixonado Seu defeito é querer tanto bem Seu defeito é querer tanto bem Vou arrancar você desse meu peito sofrido Vou por um coração de bandido Que só odeia e não ama ninguém Coração Desse jeito eu não te aguento Você só me causa sofrimento Desse jeito você não se apluma Coração Bata forte Com a um açoite Arranja uma mulher por noite Mas por favor Não goste de nenhuma É esse coração aí Tá machucado, viu gente? Ha, ha, ha Aguenta, meu filho Coração Desse jeito eu não te aguento Você só me causa sofrimento Desse jeito você não se apluma Coração Bata forte Igual uma açoite Arranja uma mulher por noite Mas por favor Não goste de nenhuma Ei, coração Coração velho danado Eu falei pra ele não gostar de nenhum Ele tá gostando de todas as mulheres Aí não vem Vem, Maria Desse jeito não é coração que aguente? Desobediente É desobediente É igual o Tony Sobrinho O Tony Sobrinho é desobediente também, né Tony? É nada, o Tony Sobrinho é muito obediente Não mexa com esse rapaz Pelo amor de Deus Ele é brabo Ele tem um facão lá embaixo da mesa Ele é um gigante Então não vamos mexer com ele Deixa ele quietinho lá Enquanto ele tá quietinho lá Nós estamos conversando e cantando Isso, nós vamos fofocando aqui, né? Então tá bom Mais uma vez Um abração, Lili Mais uma vez o seu telefone de contato É 011-4201-1535 Aí O telefone é complicado, né? Quando é assim, traz na palma da mão Tem o outro 9-4230-2599 Isso tá mais fácil Mas não é mais fácil O telefone é complicado Você dá uma viradinha Aí você dá um sinalzinho e dá uma viradinha Maria, mas eu quero agradecer você de coração Por mais uma vez nos convidar pra vir até aqui Cantar e participar desse programa maravilhoso Agradecer ao Gabriel Que sempre tá cantando comigo também Obrigado, Gabriel Obrigado, Lili Por tolerar esse cara, né? Por tolerar eu Eu acho que o anjo Gabriel tá por aqui hoje Graças a Deus É, porque tem um Gabriel aqui Tem outro Gabriel lá no fundo E Deus abençoe os Gabriel, né? É, isso aí Então tá bom, gente Eu quero que vocês cantem Ah, não Deixa eu falar Outra vez que eu vim cantar aqui Eu vou cantar com aquele chapéu Ah, é? É Ô, Tony Sombreiro? Tem jeito? Aquele sombreiro ali? Eu imaginei que ele ia falar que ele ia cantar com a canga Eu falei, ô, meu Deus Será que ele vai querer falar que vai cantar com a canga? Tá certo Deixa a canga com o Bragantino Nós cantamos de canga Não, mas aquela canga ali, ó Serve pra dois bois Dois bois Nossa Eita Nós vamos ser cangados aqui Nós vamos ficar ser encangados os dois aqui Você já colocou a canga nos bois aí? Você vai colocar os dois aqui Então tá bom Vamos cantar mais um A gente canta, descontrai o ambiente e você brinca Obrigado, parabéns pelo seu programa Tá muito gostoso Tá, maravilha Vamos cantar mais um Pra você chamar a gente Tá bom Vamos cantar pra todo mundo, Brasil Vamos lá Então O Rosseiro mandou seu filhinho Com apenas seis anos de idade Estudar e formar-se doutor Nos colégios das grandes cidades Vinte anos depois regressava E ao ver onde o pai residia Confessou que sentia vergonha Mas o velho com diplomacia Apanhou uma enxada que estava no canto encostado E pro filho dizia Seu diploma e anel de doutor Quem te deu foi o fio dessa enxada Se pra mim hoje aqui falta tudo Foi pra não te deixar faltar nada Essa enxada no seio da terra Trouxe a seiva pro seu alimento O seu livro, seu carro e seu luxo Foram ganho com esse instrumento Nesse mundo de mil invenções Foi a enxada primeira de todos os inventos Foi a enxada no emus das matas A primeira a trazer claridade E plantar nos confins dos sertões As raízes de novas cidades Desbravou pantanais e desertos Pra cobrir com tapete de flores Pois caminho onde havia cerrados Os sertões fez ganhar novas cores Esses caros que pôs em meus dedos São como os mais belos anéis de doutores Ao olhar para o rosto do filho Viu que estava com os olhos molhados E abraçando o velhinho chorando Disse apenas papai obrigado E levou a enxada consigo Pra guardar como nobre tesouro Pra depois em seus dias futuros Esse exemplo ser mais duradouro Sobre a mesa do seu escritório Mandou colocar uma enxada de ouro Muito bom Coisa linda, né? Barbaridade Essa música aí é linda Obrigado E você Ouvindo isso de você é bom Muito bonita Muito bonita E vocês gravaram Tá bonitinho demais Tá bom? Maravilha Então meus amigos Quero agradecer vocês Muito obrigado Vamos agradecer a companhia da Lili também Da Lili presente Muito obrigado a todos Cantora também, né? E tem muita gente boa pra cantar, né Maria? Tem bastante Hoje tá lotado Lotado Obrigado Maria, obrigado a todas as sobrinhas Obrigado a todos vocês Um abração pra todos vocês Mais uma vez Obrigado Gabriel Um abração Bragantino Fica até a próxima Se Deus quiser Tchau Vão com Deus E que Deus abençoe o sucesso de vocês, tá bom? E até o nosso próximo programa E vamos continuando Porque tem mais amigos chegando E nós vamos convidar pra vir Dar um abraço na nossa galera, tá bom? Então vamos lá Primeiramente Eu quero chamar aqui Lá da pizzaria Casa Nostra O seu José Que está chegando Nos visitando E vai dar o seu abraço carinhoso Aqui pra nossa galera Cadê o seu José? Ei, seu José Oi, seu José Como é que tá? Tudo bem? Mais uma vez aqui com a Maria José, né? É isso aí Vamos pegando o microfone E vamos Agora o senhor está juntamente com o colega aí, né? Com o companheirão, né? Exatamente Exatamente E além de estar com esse colega Estão trazendo mais alguém pra Maria José Certo? Positivo Então vamos convidar Eu quero convidar aqui O João de Amorim Certo? É isso aí Vem cá, João O João está chegando É o meu parceiro Amorim É isso aí É isso aí O João está chegando Cuidado aí Tá bom? Vem cá Pega aquele microfone ali Pra você Pra você do cabo preto Tá bom? E vamos até um papão gostoso aqui Olha, eu chamei João de Amorim Certo? Que é o verdadeiro nome desse compositor Grande compositor Com muitas músicas gravadas Já aí pra esse mundão afora E hoje eu tenho essa felicidade De recebê-lo aqui no meu programa Que é o famoso Amorim É isso? Compositor É isso aí, Maria José É um prazer muito grande estar com vocês aqui Estou mandando um forte abraço Pra todos os radialistas Todos os comunicadores Da nossa música brasileira E um forte abraço também pra Curitiba O Baiano, o Pinguim E o nosso amigo Jair Que é um grande empresário musical E não deixamos de oferecer Tudo de bom pra você, Cris Que é um grande artista E com fé em Deus Você que está na longa jornada Por aí afora Você vai vencer É o nosso voto de confiança Se Deus quiser Um abração, Cris Pra você E pra todos E vocês, ouvintes Obrigada, Amorim Muito obrigada E agora eu quero bater um papo Com o senhor José Senhor José, como é que dá as coisas? Graças a Deus Graças a Deus Tudo bem Andando bem Graças a Deus Com a força de vocês Eu quero agradecer A oportunidade de Tony Sobrinho Dona Maria José Que é o proprietário da Tarumã Muito obrigado por tudo E eu só tenho que agradecer Agradecer esse cantor maravilhoso Que está representando o sertanejo No Brasil inteiro É isso aí A gente vai Se Deus quiser chegar lá Junto com ele E o meu parceiro Amorim Dando uma força Graças a Deus Que Deus conserve ele Com essa vontade toda dele E vamos mandar um abraço pra quem? Ai, pra dona Socorro Isso A minha santinha Não pode esquecer Não, não vou dormir no chão Não podemos esquecer da santinha E a santinha é uma santa Mas quando ele faz as coisas erradas Ele dorme no chão Nossa, nossa Fala baixo Fala baixo Deu uma murinha e vai falar Fala, murinha É isso aí, Maria José Também um forte abraço Pra toda a minha família Olha quem está ali O Emerson O meu gerro Se eu não falar que ele está aqui Sabe o que sobra quando chegar em casa Ah, vai dormir no chão Tem que estar presente Senão vai dormir no chão Vai dormir no chão Mas é isso aí, Maria José Muito obrigado a todos vocês pela atenção Carinhosamente de vocês E só temos que agradecer Número um a Deus E segundo a vocês E essa grande figura E todos os cantores Que estão aqui presentes Muito bom Um abraço Uma salva de palmas Pra todos que estão presentes Obrigado Obrigado É, graças a Deus Obrigado Eu quero agradecer também A oportunidade aqui De estar falando ao vivo aqui Falar do meu irmão Paulo O João Então os amores da minha vida Meu papai, minha mamãe Que Deus proteja todos nós É isso aí Muito obrigado por todos Então agora Eu e você E o Amorim Nós vamos trazer essa pessoa Que vocês tanto estimam Que vocês tanto gostam E que estão dando bastante força pra ela Não é mesmo? Vamos Vamos Isso Nós vamos então Com todo carinho Muitos aplausos Porque nós vamos trazer aí Um cantor que está se destacando No nosso meio E com seu trabalho Primeiro trabalho gravado Já está aí tocando Em várias e várias emissoras Do nosso Brasil E hoje ele está aqui Com a Maria José Vamos receber Ele Cristian de Paula É, Cristian Chegando, meu filho Tudo bem, Maria? Tudo jóia, graças a Deus É um prazer Estar aqui com você mais uma vez E agora mais contente E mais feliz Por você estar aqui junto com a gente Obrigado, obrigado Eu agradeço pelo convite Muito bom mesmo Obrigado mesmo Então tá bom Então vamos cantar? Vamos embora Vamos lá Depois nós conversamos Vamos cantar Vamos lá, maestro Capricho aí Vamos mostrar o trabalho do Cristian E de gola em gola E vou encher a cara E vou chorar por ela Meu amigo garçom Se eu dormir nesse chão Deixa eu sonhar com ela Na mesa de um bar É onde me faz lembrar Nasceu o nosso amor Foi o primeiro beijo Tossura e desejo Hoje tudo acabou Foi mais que paixão Foi mais que paixão Tossura e sedução Foi lindo esse amor Tudo acabado Um pra cada lado É um ribeirão que secou Tudo acabado Um pra cada lado É um ribeirão que secou E de gola em gola E vou encher a cara E vou chorar por ela Meu amigo garçom Se eu dormir nesse chão Deixa eu sonhar com ela Na mesa de um bar É onde me faz lembrar Nasceu o nosso amor Foi o primeiro beijo Tossura e desejo Hoje tudo acabou Foi mais que paixão Tossura e sedução Foi lindo esse amor Tudo acabado Tudo acabado Um pra cada lado É um ribeirão que secou Tudo acabado Um pra cada lado É um ribeirão que secou E de gola em gola E vou encher a cara E vou chorar por ela Meu amigo garçom Traz mais uma gelada Marca lá na tabela E de gola em gola E vou encher a cara E vou chorar por ela Meu amigo garçom Se eu dormir nesse chão Deixa eu sonhar com ela E de gola em gola E vou encher a cara E vou chorar por ela Meu amigo garçom Traz mais uma gelada Marca lá na tabela E de gola em gola E vou encher a cara E vou chorar por ela Meu amigo garçom Se eu dormir nesse chão Deixa eu sonhar com ela Beleza Então vamos sonhar Vamos sonhar com ela Bom também Bom demais sonhar né Maria Ai como é gostoso né Quando sonha é bom Porque quando é pesadelo A gente começa a soar frio Pesadelo eu tô fora Pesadelo eu tô fora Christian Me diz uma coisa Como é que tá o mundão velho Por aí afora? Então Maria José Graças a Deus A gente Gravou esse CD Final desse ano passado né 2016 E a gente Fez um lançamento do CD E o CD Graças a Deus Ele tomou um rumo muito bom Tá sendo divulgado Em várias cidades Já graças a Deus Chegando no Paraná Várias cidades Estão tocando minha música Então eu só tenho A agradecer mesmo Aos amigos Aos colaboradores Todas as pessoas Que estão comigo Inclusive hoje Tá marcando presença Juntos comigo O seu Zé O Amorim Que são pessoas Que estão junto comigo Nessa batalha Muito bom E o Amorim É um dos compositores Das suas músicas também né Isso O Amorim O Amorim Eu tive o privilégio De gravar uma música dele Na verdade ele tem Mais de 200 músicas É um tremendo De um compositor É verdade A gente sabe Tá junto comigo Ele e o seu Zé Também estão juntos Graças a Deus Então eu só tenho A agradecer a sua presença E pedir a Deus Que te dê muita força Coragem Bastante fé em Deus Que você vai atingir O seu objetivo Tá bom? Obrigado Obrigado Eu que agradeço Fico muito feliz Então vamos cantar mais uma Vamos lá Inclusive essa música Que eu vou fazer agora É dele Do Amorim Minha dele Ah do Amorim Então vamos lá Amorim Escuta aí viu Escuta aí Vamos lá Capricha aí maestro Aplausos Aplausos Você que vai pra mim A minha terra Quero que faça um favor pra mim Passar lá em casa e ter um recado Está difícil, eu não posso ir Quando eu saí da minha casa Deixei chorando mulher e crianças Eu vim buscar pra eles mais conforto Estava cheio de tanta esperança Mas aqui fora somente encontrei Desilusão e muito desgosto Por isso mesmo ainda não voltei Pois a vergonha cobre o meu rosto Fala pra ela e pras crianças Que não mandei nenhuma lembrança Fala pra ela e pras crianças Que não morreu ainda a esperança Quando eu saí da minha casa Deixei chorando mulher e crianças Eu vim buscar pra eles mais conforto Estava cheio de tanta esperança Mas aqui fora somente encontrei Desilusão e muito desilusão Desilusão e muito desgosto Por isso mesmo ainda não voltei Pois a vergonha cobre o meu rosto Fala pra ela e pras crianças Que não mandei nenhuma lembrança Fala pra ela e pras crianças Que não morreu ainda a esperança Fala pra ela e pras crianças Que não mandei nenhuma lembrança Fala pra ela e pras crianças Fala pra ela e pras crianças Que não morreu ainda a esperança Mas que modão, hein? Pensa no modão chonado, né? Vocês também capricham aí nas dentes, hein? O Amorim também gosta de machucar as coisas, né? Rapaz, eu acho que ele tava bem apaixonado quando fez essa música, viu? Eu acho, ele é um homem apaixonado É porque a música ela vem no momento É E essa música que ele fez caiu igual uma chave Pelo meu CD que eu queria fazer O Amorim é um homem apaixonado Ele é apaixonado pela família, né? Pelos amigos, pelas composições Especialmente pra Deus, né? Que dá essa inspiração gostosa pra ele, né? Ah, com certeza, com certeza Então tá bom Olha, me passaram esses telefones aqui Que você quer pra mim falar por você Que você disse que você Você não guarda telefone Você guarda muito música, mas telefone você esquece Isso é coisa do seu Zé Você disse que você guarda muito música e dinheiro O Tony tá falando, né? Tá bom também Então, olha Os telefones de contato são 7709 9035 Gente, não vamos esquecer E temos mais 2737 13908 Esse é 9737 13908 Ah, tá, então Esse é do seu Zé O primeiro você vai falar com o Amorim O primeiro Amorim Porque esse 27 é código, então? Não, é 9 Ah, tá 9737 13908 Ah, tá, tá Já vou puxar a orelha do seu Zé, viu? Já vou puxar a orelha dele Tá bom então, gente 011 Então é isso aí 011 011 O pessoal sabe que é São Paulo, né? É, é isso aí Então tá bom Christian Christian Eu quero que você cante mais um pouquinho pra nós Vamos mostrar mais uma faixa do seu trabalho Simbora Vamos lá E depois você vai mostrar também pro nosso público em geral Pra todos que curtem a TV Tarumã E a rádio também, né? Porque o seu CD eu já tô tocando na rádio, viu? Certo? Obrigado, obrigado E a música mais pedida é aquela faixa gostosa que você vai cantar daqui a pouco Tá bom? Pensa na moda chanada, hein, Maria? Ah, barbaridade Pelo amor Então vamos lá, maestro Vamos caprichar É isso aí Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Já é madrugada, eu aqui nesse bar De cerveja, uísque, o que vim vou tomar É culpa do amor Fiquei desse jeito Solidão me pegou Deu de flecha em meu peito Preciso ir embora Não sei sair daqui Da porta pra fora Não sei onde estou Vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo nesse lugar Meu consolo agora Essa mesa de bar Já peço desculpa Sei que vou chorar Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Já é uma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Já é madrugada Já é madrugada E eu aqui nesse bar De cerveja, uísque O que vim vou tomar É culpa do amor Fiquei desse jeito Solidão me pegou Deu de flecha em meu peito Preciso ir embora Não sei sair daqui Da porta pra fora Não sei onde estou Vou ficar aqui mesmo Nesse lugar Meu consolo agora Essa mesa de bar Já peço desculpa Sei que vou chorar Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Repete a mesma canção, por favor Eu quero amenizar essa dor Coração machucado Bate acelerado Deixando em meu peito hematoma de amor Ei, barbaridade Coração velho apaixonado, hein? Coração tá machucado E vamos agradecer também a audiência, né? Do meu cunhado Lá na cidade de Lins, Cláudio Grangeia Um dos maiores advogados lá da redondeza, né? Que defende as causas lá da redondeza É, Cláudio Grangeia Um abraço, meu cunhado Pra você Pra cunhada Pra criançada, né? Criançada que eu digo É uns meninos de vinte e vinte e tantos anos, tá bom? É isso aí Quero agradecer também meu amigo Valdelírio José do Nascimento Ele é de Botucatu Tá lá ligadinho Curtindo e parabenizando os nossos meninos cantores, certo? Temos também Oswaldo Grangeia Oswaldo Grangeia é meu sobrinho Mora em Osasco Também ligado, curtindo Adora a nossa música sertaneja Temos o Zé Lima, certo? Temos o Pedro Alves, o Cleiton Lá em Vila Velha, no Rio de Janeiro Na Espírito Santo Nós temos o Nilson Carlos Sibiem E toda a galera lá da base Da Polícia Federal de Vila Velha Obrigado, gente Um abraço pra vocês Lá na cidade de... Lá em Minas Gerais Nós temos a Índia Rubla E o André Também prestigiando o nosso programa Um abraço Índia Fizemos um grande show aqui Dia 19 de abril Que foi o dia do índio Índia Um abraço pra você, viu? E temos também mais um amigo Que é o Galvão Piemonte Certinho? Ligadinho Depois eu falo O resto que é muita gente Certinho? É gente demais, né Maria? Você tem um telefone de cor aí pra falar? Ou não? Eu tenho o meu, eu tenho sim Então fala o seu O seu é pras meninas, né? É 011 Os outros é pras show Essa é pras meninas É 011-95474-5970 Muito bom Eu queria... Pode falar Eu queria agradecer aqui também Uma pessoa maravilhosa Que eu tive o prazer de conhecer Que ele tá tocando demais o meu CD Que é o Baiano Baiano, né? Lá da Rádio PX2 Oriente Lá de Curitiba Do Paraná Ah, mas que cara sensacional Também eu conheci ele Um cara 10 No seu show lá Que coisa boa, né? É, justamente com ele tem um pinguim Que é um cara 10 também É, o pinguim É, são um coração gigante Isso E toda a galera também Da Companhia do Sedex Companhia do Sedex Estão... Estão abraçando o meu CD Estão divulgando o meu CD Estão divulgando o meu CD Por onde eles vão Por onde passam Então eu queria mandar o meu abração Pra toda a galera Da Companhia do Sedex CDS E vamos agradecer também O nosso companheiro de trabalho aí O José Melo José Melo Que tá aí hoje Nos prestigiando Certinho José Melo Obrigado Obrigado aí pela sua presença Tá bom? Temos também o fazendeiro Pra quem não conhece o fazendeiro Gente do céu Ele não... Ele não... Não escapa daqui um programa Ele vem assistir todos os programas, né? Só que você tá devendo aquela... Aquela carreta que você disse que ia trazer pra mim, hein? Se eu falar do carrapato, você não ganha, eu não ganho a vaca? Hahahaha Tá bom Dirceu, obrigada Temos ali também o Chitão É, Chitão Já visitou o Corote, Chitão? Ainda não? Já? Ah, barbaridade Então tá bom demais E temos aí também o Lima O Lima que é o empresário do João do Rio e do Gabriel Tá aí Lima, obrigado, Lima Obrigado por você ter trazido esses meninos bacanas aí pra mim, tá bom? E, maestro, capricha aí que tem mais uma Vamos lá Capricha É a música de trabalho suma E que tá aí muita gente pedindo na rádio também Até a próxima vez você É nesses olhos verdes Lá vi o sabor de mel Em quatro paredes Me leva até o céu Procuro uma forma Um jeito pra nunca esquecer você Eu já fiz de tudo Já mudei meu mundo pra não te perder Quero muitas vezes você Já quebrei a cara por aí Confesso que aprendi A dar valor a um amor sincero e verdadeiro Eu não aceito amor vagabundo Tô fora desse mundo Vou te mostrar que sou o primeiro Primeiro a te fazer acreditar Primeiro a te ouvir Que vai me amar Sem medo pode vir Se entregar Quero seu amor a vida inteira Eu vou te amar Já quebrei a cara por aí Confesso que Confesso que aprendi Confesso que aprendi A dar valor a um amor sincero e verdadeiro Eu não aceito Eu não aceito amor vagabundo Eu não aceito amor vagabundo Quero seu amor Quero seu amor a vida inteira Eu vou te amar Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor a vida inteira Eu vou te amar Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor a vida inteira Eu vou te amar Quero seu amor a vida inteira Eu vou te amar Te amar Ah meu Deus do céu Obrigado, obrigadinho Coração velho começa a virar assim Meio de lado Daqui a pouco ele tá com o bico pra cima Aí ele bate forte Bate forte demais Christian Nós Todos nós em geral né Os nossos amigos Tony Sobrinho Maria José Os seus né Rapazes aí Que te ajudam Que estão dando essa força gostosa pra você A gente só Deseja a vocês Muita paz Muita saúde E Muito juízo também na cabeça Que quando o sucesso começa a chegar A cabeça começa a virar Entendeu Então continua do jeito que você é meu filho Que eu te conheço faz tempo Sei da sua luta Da sua batalha Do seu trabalho Continue assim Simples, humilde, honesto Que isso é a coisa mais Bela que você pode ter na sua vida Obrigado Obrigado pelos conselhos Eu agradeço Pode deixar E que Deus te abençoe Amém Seu José não deixa esquecer né Seu José Tá bom então Gente, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês Muito, muito obrigada pela presença de todos né Essa gente gostosa, maravilhosa Artistas de primeira categoria Que participam aqui do nosso programa E daqui a pouquinho Nós vamos receber aí também D'Alain Bueno E ainda temos A O João do Rio E Gabriel né Que já chegou Isso Já estão preparando Mas agora Eu quero chamar mais uma atração Uma dupla sensacional É uma dupla aqui de Guarulhos Mas eles vêm se destacando também Em todo o nosso estado Em todo o Brasil Certo? Inclusive estão preparando Um trabalho muito lindo Que daqui a pouquinho O D'Alain vai falar pra vocês Tá bom gente? Vamos aplaudir Vamos aplaudir Porque eu vou convidar pra cantar bonito Eles D'Alain e Bueno Hei Barbaridade Nossa Tá bonitão Hoje Esses homens engraçados Eles chegam aqui de um jeito Mas entram aqui de outro Você viu só? É Você também bonito O que que é isso? Você viu que a gente Toda vez que vem aqui Com a camisa diferente É Nós estamos resgatando a origem Da onde nós saímos A origem da onde nós saímos Mas vocês sabem que Isso aí é muito importante Para o artista Viu? Isso Muito importante Então eu quero agradecer A presença de vocês Mais uma vez aqui no meu programa Né? E vamos cantar? Vamos lá Você foi na conversa? Vamos lá Vamos lá Hoje eles estão aqui ao vivo e a cores Cantando pra vocês Vamos lá Cada um faz o que sabe Usa sempre o que pode Quem não segura o que ganha Nesta partida nunca sobe Quem não tem inteligência Luta tanto e não descobre Quem é de família rica Nasce e tem um nome nobre Quem trabalha e é honesto Com certeza vive pobre Quem só queima lenha verde Na vida só faz fumaça Quem procura desaforo Convive com arruaça Quem desfaz da natureza Sua mente é falsa Quem não aguenta levar tombo Não deve tomar cachaça Quem na vida faz sujeira Anda de cabeça baixa A mulher quando é bonita Tudo nela é perfeito É uma fonte luminosa Merece o nosso respeito Foi Deus e a natureza Que criou tudo perfeito Mostrar de mulher bonita Para mim não é defeito Mas quando a mulher é feia Nem maquiagem dá jeito No ditado dos antigos Uma coisa eu acho certo Para ser um bom vigia Tem que ficar bem alerto Para garantir o emprego Tem que trabalhar honesto Amigo não cruze os braços Quando o perigo está perto Porque o nosso Senhor Morreu de braços abertos Amigo não cruze os braços Amigo não cruze os braços Amigo não cruze os braços muito grande ter vocês no meu programa, viu? E eu quero agradecer também e agora eu quero que vocês passem um telefone de contato de vocês. Vamos conversar aqui pela esquerda. Vamos pelo Bueno aqui. É o operador, né? É a Vivo. É o código 11, né? 972-48-2992. 972-48-2992. Muito bom. Ou se eu não ia achar ele, pode ele tentar falar comigo que vai conseguir. 968-8364-90. 968-8364-90. Faz um oi. Ou pode ligar pra tu aqui. Pra mim também, né? Isso. Ou pode ligar na Alegreto lá, que também acha. Também, também. É isso aí. Então nós vamos cantar mais uma. Vamos lá. Depois nós vamos falar dos projetos. Vamos lá no Paraná. A gente se fala um pouquinho. Pertanejo de verdade Luta e confia na sorte Em cachorro caçador Do povo a espingarda na porte Com canivete e corneta Palha boa e fumo forte Faca do cabo de osso Faca um polim bom de corte Sapatão bem reforçado Um casaco bom de frio A riata de primeira Pelego red nylon bill Um laço de doze braças Linha pura no cantil Rede linha da Ianzol Pra bater beira de rio Quem dança o marreco e pato Galinhada no terreiro Carro de boi cantador Carro de tuba cai carneiro Piro e feijão no paiol Porco gordo no chiqueiro Carne de porco na lata Tem linguiça no fumeiro Na casa dele não falta Café, queijo e requeijão Porunga com água fresca Na parede um lampião Doce de leite melado Broma feita no fogão Rádio de pilha na sala Pra curtir um bom modão É isso aí, Rádio de pilha na sala E o meu torradão, hein? Ai, meu Deus do céu Vamos pular essa parte? Vamos pular Esse torrador vai chegar ainda Pode deixar Porunga com água fresca, né? Porunga, né? Porunga que chama mesmo? Porunga Porunga Você falou do torrador? Não provoca Não, fica quieto Não, não, fica quieto Está quente, a gente fica provocando Não vamos falar do torrador, não Me diz uma coisa Oi Como é que anda o seu projeto aí da Do tributo? Isso Olha, eu acabei de chegar Nós chegamos, o parceiro chegou Hoje você viu que eu dou o tombo Cheguei primeiro, né? Aí o Zeca Pérez acabou de mandar Uma mensagem no WhatsApp Que hoje concluíram Finalmente todos os trabalhos A pasta, o programa E agora sim vai sair a campo Para fazer essa turnê Para todo o Brasil Essa justa homenagem A dupla coração do Brasil Tonico Tinoco Muito Para a gente é uma responsa muito grande E gratificante ao mesmo tempo De estar Ficando na frente desse projeto E vamos convidar E a gente agradece você Obrigada Por esse espaço Que através da mídia Da televisão Que o Zeca conseguiu descobrir a gente E a gente está nesse projeto aí Obrigada E eu quero dizer então Avisar todos os nossos amigos Que quando vocês marcar o primeiro show Nós vamos anunciar também na rádio Na TV aqui Convidar todos os nossos amigos Para estarem presentes Já está pré-agendada Já está pré-agendada uma data aqui em Guarulhos Que é no dia 7 de outubro Já está pré-agendada Pode só confirmar Certo E vai ser aonde? Já sabe? Bosque Maia Bosque Maia Eita coisa boa hein Vamos lotar esse Bosque Maia aí Vamos embora Vamos lá É isso aí meus amigos Então vamos lá Vamos cantar mais uma Vamos botar mais uma Depois a gente fala Onde vai estar amanhã né Isso Aí vocês falam Para onde vocês vão amanhã Para onde vocês vão amanhã Seu gavião bobear Vai cair no meu tempero Olha o gato aí Olha o gato aqui Gavião que é franga nova Tá gastando seu dinheiro Você quando gavião Já tá manso igual carneiro Tá comendo até na mesa Ou sou jeitinho passeio Se quiser levar a franga Tem que ser muito lixê Olha o gato aí Olha o gato aqui Eu sou gato prevenido Sou quietinho igual mineiro Levo no banho maria Zelando do meu puleiro Meu queiro está no gatilho Vou fazer um fumaceiro Vai ter caminhão assado Vocês vão sentir o cheiro Olha o gato aí Olha o gato aqui Já entuschei de munição Ô meu trabucão chumbeiro Vou tascar fogo nas asas Se vier no meu puleiro Se vier no meu terreiro Juro que não vou ter pena Do gavião trapaceio Eu sou gato angora E cheguei aqui primeiro Olha o gato aí Olha o gato aqui Dirceu Segura Ei Dirceu Você é um gato hein E dois gatões Vamos fazer o gatinho Miau Ai Vamos fazer o gato Ah mas esse gato tá novinho ainda O gato bom é gato criado Esse não é gato andorá não Esse gato não sei não Esse gato aí tá meio duvidoso Não sei não Vamos deixar pra lá Deixa Vamos deixar pra lá E fala nisso Deixa eu te mandar uma coisa E o Dirceu já levou nós pra fazenda dele Vai levar ou não vai levar? Não ele não vai levar nós pra fazenda Ele falou pra mim Que ele vai trazer uma carreta de carrapato pra mim Ah meu Deus do céu O que que é carrapato hein? Carrapato é aquele negócio Aquele bichinho que dá coceira Ah eu pensei que era um carro puxado a pato né? Não não é um carro puxado a pato Tá bom demais gente Vamos me diz uma coisa Eu quero saber pra onde que vocês vão ir amanhã Bom eu já falei Agora se for parceiro falar um pouco Amanhã ou não vai estar amanhã essa hora parceiro? Amanhã né Nós vamos estar lá No Teatro Municipal de Sorocaba Teutônio Vilela Teutônio Vilela É uma gravação de TV Né? Era que eu tinha mantido no Sutil E vai ser uma homenagem ao Léo Grande Léo da dupla Lio e Léo Muito bom E vocês vão estar lá E você sabe que o Léo escolheu três músicas facinhas pra nós né? Morão da Porteira Toada Não Boiada 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 E Adeus Morena Eita Eu aprendi essa música em Nós tínhamos que aprender essa música nem um dia pra poder Tem que aprender a noite Adeus Morena foi até ser uma sugestão minha né? Porque ele tinha falado Paineira Velha Mas como ela tinha pouco tempo pra ensaiar Paineira Velha é uma música Pra ser interpretada tem que ensaiar muito E Paineira Velha cresce muito né? Eu procurei lá uma lá Achei Adeus Morena Eu achei ela um arrastapé bem gostoso Gostoso demais Nossa Consegui até colocar no Nemora Isso é muito bom Mas é legal Amanhã a gente vai estar lá junto com ele Esse fenômeno Esse grande artista né? Que inspirou muitas duplas É que ele tá um negócio A gente Fazer homenagem em vida pras pessoas Os fãs cantando hoje com seus ídolos Pra gente é muito bom Olha vocês levam meu abraço pra eles Pode falar É a Maria José da TV Tarumã Que é a moça que apresentou vocês no Bosque Maia No show da prefeitura Tem que trazer ele aqui hein? Certo É Trazer o Léo aqui né? Isso Eu já liguei Mas o dia que eu queria que eles viessem Eles estavam ocupados Ele estava ocupado né? Legal Agora eu quero trazer ele sim Vou trazer fazer homenagem E nós vamos tudo junto fazer homenagem pra ele Vamos fazer um Como diz no Paraná Vamos fazer um forfé aqui né? Isso Vamos que vamos Vamos que vamos Então vamos lá E agora pra encerrar esse show gostoso De Dalan e Bueno Nós vamos trazer mais um modão Esse modão É bom o Guadou do Paraíso Caetano Ebra aí né? Isso Música aonde a gente vai Pipa amarela Música muito pedida no programa de rádio viu? Essa é Eu moro pra cá do rio Meu bem do lado de lá Se for pra medir distância Nem quinhentos metros dá Nossas famílias brigaram Querendo nos separar Sonhando com seus carinhos Eu arrumei um jeitinho Pra gente continuar Margamos nossos encontros Por uma pipa amarela Enquanto empino ela sabe Já fica de sentinela Esperando o meu bilhete Esperando o meu bilhete Me abando a mão da janela Quebrando o impulso na brisa A minha pipa aterriza No quintal da casa dela A minha pipa amarela A minha pipa amarela Invento que nos valeu Entre as outras que subiram O meu gesto ela entendeu Como o vento da paixão Foi que nosso amor cresceu Que sensação mais gostosa Fiz uma arte amorosa E ela correspondeu A brisa vira pra lá Mando beijos pro meu bem A brisa vira pra cá São beijos dela que vem Os nossos pais não descobrem Ninguém entrega a ninguém Já que ninguém nos persegue O nosso amor prossegue Na doce brisa do além Que barbaridade É isso aí mesmo, gente Olha lá, ó Que poesia, né? Você viu? Coisa boa, né? Mas isso acho que pode Muitas vezes até realidade, né? É a realidade Pode saber, né? Dois sitiantes que um mora próximo do outro O pai não gosta, a mãe não gosta Ah, mas isso aí Tem que arrumar o escondidinho, né? Eu me lembro muito bem A vocês é a pipa amarela E eu era o morão do portão de casa Que beleza Ô, Mano José É que a gente não tem tempo Mas se a gente for falar Todas aquelas coisinhas de antigamente É verdade A gente mora de vir aqui, viu? No morão do portão da casa do meu pai É aqueles dormentes de linha de trem, sabe? É verdade Era o morão do portão E naquele dormentes tinha um buraco assim Então o que é que nós fazíamos? Na moro daquele tempo não se encontrava Não se abraçava, não se beijava O namorado sentava na sala com o pai Eu não te contei aquela história Que o meu pai falou Que o namoro dele Diz que ele passava perto da minha mãe Dá um beliscãozinho na perna dela Passava direto Ele ainda beliscava Já era progresso isso aí, né, meu? Ele ainda beliscava O meu nem beliscava, não beliscava O que que nós fazíamos? Quando ele ia embora Ele deixava um bilhetinho lá no oco do morão E eu escrevi o meu Deixava no oco do morão lá Ele pegava o meu e deixava o dele Eu marcava o encontro no valo, viu? Era mais ou menos isso Na roça, a minha primeira namorada Na roça Era na fazenda Então eu tinha aqui nós Quem acabava o oito primeiro Ia pegando depois E deu certo Na outra vez a gente pegou o oito paralelo Aí eu peguei a rua perna dela, né? Aí já viu, né? E eu ia atrás de mim queixada Quer dizer que ela ia... Mas ela ia atrás de você queixada? Não, eu era bom na enxada Só que eu ia devagarzinho Ela ia com a enxada na frente É, para acompanhar, né? É história, né? Então é isso aí, gente Eu quero agradecer A conversa está boa Quero agradecer vocês Tem mais gente aí para cantar, né? Você viu como é que o Tony está O Tony ficou brabo lá, né? É, já Ele falou que era para você não abraçar, não Não agarrar, não Deixei Deixei Mas está bom Muito obrigada, Bueno A gente que agradece você Obrigada, Dalam A gente que agradece você por esse carinho Esse caldeirão de chá que dá para a gente Mais uma vez Muito obrigado, gente Os internautas Você está nos ajudando a projetar Para esse mundão de meu Deus É isso aí Obrigadão, tá? E vamos firme lá no tributo ao Tonico Que vai ser um grande trabalho Vamos, mas Deus quiser e vai ser Obrigado Obrigado a vocês E até o nosso próximo encontro Muito sucesso por aí afora Eita coisa boa Bate palma, Dirceu Isso Aí, isso que é bom Muito bom E agora E agora, meus amigos Preparem seus corações Certo? Porque eu vou trazer aqui Uma pessoa muito querida Da Maria José Gosto demais dessa menina E tenho certeza que vocês também vão gostar Certo? Quero agradecer também ao Juarez E, Juarez? Nossa senhora O Juarez é o violeiro Da Alain Bueno Não é isso? Obrigado aí pela sua presença Viu? Muito bom E agora eu quero trazer essa menina Sensacional E ela vai cantar bonito Eu quero ver todo mundo aplaudindo E todo mundo babando Quem nunca viu Caldeirão Sem fundo fervendo Sem fundo fervir vai vir agora Certo? Vamos aplaudir Lilian Carvalho É isso aí Tudo bem, Lilian? Tudo bem? Pode falar Pode falar Que o negócio funciona Oi, oi, oi Tudo bem? Tudo bem aí? Boa noite Bom dia Boa tarde Não importa a hora Um abraço para todos Isso É isso aí Então vamos cantar? Vamos cantar? Vamos Vamos cantar Depois nós falamos Tem veneno no teu beijo Teu olhar é feiticeiro O teu cheiro tem um imã Que me prende em você O teu beijo tem o gosto Do mel da laranjeira Do é o que mais cheia Meu amor, meu bem querer O teu suor são gotinhas De águas cristalinas Pra matar a minha sede Te amar é minha sina Te acendo no carinho Te acanho no chamego E tu vem para os meus braços Sem nenhum segredo Como uma fera no cio Vem matar os meus desejos E quando tudo termina Dá um beijo, vai embora Não me dá nem esperança Se vai voltar outra hora Fico aqui com a saudade Vivendo com a solidão Contando com o destino Pra ganhar teu coração Contando com o destino Contando com o destino Pra ganhar teu coração Essa canção É para o meu querido Inesquecível Anjo azul O teu suor são gotinhas De águas cristalinas Pra matar a minha sede Te amar é minha sina Te acendo no carinho Te acanho no chamego E tu vem para os meus braços Sem nenhum segredo Como uma fera no cio Vem matar os meus desejos E quando tudo termina Dá um beijo, vai embora Não me dá nem esperança Se vai voltar outra hora Fico aqui com a saudade Vivendo com a solidão Contando com o destino Pra ganhar teu coração Contando com o destino Pra ganhar teu coração Contando com o destino Pra ganhar teu coração Contando com o destino Vai ganhar teu coração Ei, barbaridade! Jesus amado, muito bom, minha gente Ela, Lili, roscou aqui, Lili Dá uma desenroscada É ela, Lilian Carvalho, cantando bonito para nós Você acabou de cantar, eu vi o Chitão levantar lá, querer ir para o corote Ele falou, acho que vou tomar mais uma hoje Essa música é muito linda, realmente O Tony, o sobrinho gravou, ficou muito linda na voz dele Eu estava falando para ele Que linda que ficou, muito bonito Então, está bom Lilian, eu quero agradecer você, quero agradecer o Roberto Que fez o carreto para Maria José hoje Obrigada, Roberto Abraço para você E agradecer a todos os demais que estão por aí Curtindo o nosso programa Olha lá, eu falei Eu falei que não ia demorar Já está vindo para o corote Está certo, gente Então, vamos cantar mais uma? Vamos lá, caprichar Porque o que é bom tem que ser mostrado Não é isso? Vamos que vamos Moreninho lindo Não me olha assim Com esse jeito manhoso que tá me querendo Faça minha sanha e depois eu ajudei Você não sabe o que está perdendo 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 Moreninho lindo, você é gostoso demais Nem medo de encarar uma mulher madura Moreninho lindo, eu vou mostrar pra você Que fruta madura é mais gostosa de comer Eu vou levar você pra minha cama Vou levar você pra minha cama Eu vou levar você pra minha cama Vou lhe ensinar como é que se ama Vem, neném Vem, neném Vem que eu vou ensinar tudo sobre o amor Vem, neném 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 Na arte do amor Tudo eu aprendi E tudo que eu sei Vou ensinar pra você Vou levar você pra minha cama Vou lhe ensinar como é que se ama Vou lhe ensinar o beaba do amor I love you E até o epicilone Moreninho lindo, eu vou mostrar pra você Que fruta madura é mais gostosa de comer Moreninho lindo, eu vou mostrar pra você Que fruta madura é mais gostosa de comer Eu vou levar você pra minha cama Vou levar você pra minha cama Eu vou levar você pra minha cama Vou lhe ensinar como é que se ama Eu vou levar você pra minha cama Vou levar você pra minha cama Eu vou levar você pra minha cama Vou lhe ensinar como é que se ama Eu vou levar você pra minha cama Vou lhe ensinar como é que se ama Eu vou levar você pra minha cama 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 Vou lhe ensinar como é que se ama Eu vou levar você pra minha cama Eu vou levar você pra minha cama Beleza! Obrigado! Lilian Carvalho Gostou? Gostei demais, nossa! E, aliás, eu gosto de você Todos os seus, todos os seus discos eu gosto Obrigada, Maria Obrigada! Você é uma pessoa que conhece música Que gosta de música Que curte música Dizer que gosta de música É um prazer enorme Não gosto, sim Você sabe que as músicas são todas Composições minhas, né? É isso aí Além de cantora Essa cantora sensacional Ainda é compositora Porque as músicas dela São todas as composições dela, gente Certo? Muito bom! E eu quero agradecer vocês Olha, tem gente aí que está babando Meu Deus do céu! Não vira a dança do beijo ainda É, deixa vocês verem a dança do beijo Que vocês vão ver uma coisa Ah, o fazendeiro até escondeu atrás da pilastra lá Porque é para não babar mais Dá noce Tá bom Ô, fazendeiro Você já viu o tamanho do Roberto? Você já viu o tamanho do Roberto? Afastou de 15 mil Tá bom É quietinho assim, mas é brabo, viu? Fia, dá o seu telefone de contato Bom Telefone de contato Pega a caneta aí que eu vou enrolar um pouco, hein? Presta atenção É nove Pode ser nove Oito três 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 oito Vinte e três oito oito Também pode ser nove Cinco três oito cinco Vinte e um sessenta Falar com Tânia Certo? Mas também vocês podem entrar em contato pelo Facebook Lilian Carvalho Também pode ser pelo YouTube Agora, esse eu vou anotar aqui É 5697 Lilian Carvalho 5697 no Facebook Aí vocês acompanham toda a história Todas as músicas Os programas da Maria aqui comigo Tudo A gente põe tudo lá Tá bom, gente? Muito bom Mas, engraçado Quem é que atende os telefones mesmo? Bom, se for lá em casa Vai ser o Roberto Ah, isso que eu queria saber Olha, vocês tomam cuidado, hein? Dá um... Olha o atendente lá Se for o 8338 é com o Roberto Se for o 5385 é com a Tânia Lima E aí a gente... Tá bom É só convidar que nós vamos fazer aquele show alegre Muito alegre Vocês tomam cuidado, hein? E, olha, dia três de junho Dia três não Dia onze de junho Nós vamos fazer um show Fazer uma quermesse, certo? Ô, Zemelo Ficou firme pro dia onze, não é isso? Nós vamos fazer uma quermesse ali na Vila Rica, certo? É a quermesse, é na igreja do bairro dele, né? Lá na Vila Rica E é pra Angaria Fundos lá pra igreja O ano passado nós já fizemos O Tony fez, foi uns amigos com a gente E esse ano eu quero levar mais uns amigos lá Se você estiver livre, disponível e quiser aparecer Tá convidada Vamos lá, Roberto? Aí, o Roberto confirmou, tá feito Você vai, Roberto? Tá bom Roberto, você não fica bravo comigo, não, né? Ele vai falar depois pra você Eu vou matar aquela mulher Tá bom, então Maestro, mais uma aí, por favor Vamos lá Ah, o cunhado Agora sim, né? Quero ver quem quer ser meu cunhado agora, hein? Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta mais Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta o distinto Todo dia se embriaga Sem dinheiro fica duro Se eu quiser ter assistência Tenho que pular o muro Todo dia se embriaga Sem dinheiro fica duro Se eu quiser ter assistência Tenho que pular o muro Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta mais Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta o distinto É, vocês não sabe o que é ter um marido na cachaça Chega a noite e aquele roça-roça no colchão Ô, cunhado Ô, cunhado Vem quebrar o meu gato É que a cunhada Dá perigo Me vem Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta mais Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta o distinto Todo dia se embriaga Sem dinheiro foi o beca Eu ando desconfiada Que o seu mando desmunheca Todo dia se embriaga Sem dinheiro foi o beca Eu ando desconfiada Que o seu mando desmunheca Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta mais Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta o distinto Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão tá na cachaça Não levanta mais Ai, ai, cunhado Você não sabe o que eu sinto Seu irmão está na cachaça Não levanta o destino É isso aí, fazer a sua marada bater palma É verdade Você tem cunhado, não é, já pensou? Escuta aqui, mas você tem cunhado? Tem, Roberto? É que tem, né? Barbaridade, mas o Roberto não toma nada, né? Não, não, não é esse, não é esse o caso Oh, meu Deus do céu O Roberto vai ficar puta da vida comigo Ele vai falar, mas que mulherzinha jata Que fica mexendo as paciências É divertida Então tá bom Agora vocês que estão Tinha um ali, que você estava cantando Falar, ai Maria, eu vou virar o copo Porque eu já não aguento mais De vontade de dançar com as músicas dessa mulher Agora que eles vão dançar mesmo Agora vai dançar mesmo Então é isso aí, gente Agora é a música nova Letra, Lilia Carvalho Tânia Lima A dança do beijo Ai, muito bom Então vamos lá Capricha aí Essa é a dança do beijo Quero ver quem beija mais Me beija, me beija Que beijar é bom demais Essa é a dança do beijo Quero ver quem beija mais Mexe, 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 mexe mais Essa é a dança do beijo Quero ver quem beija mais Me beija, me beija Que beijar é bom demais Essa é a dança do beijo Quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Beijo, mexe, 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 mexe Essa é a dança do mês, quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Essa é a dança do mês, quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beijar é bom demais Essa é a dança do mês, quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Menino, vem dançar comigo No mexe, mexe, eu vou te ganhar Te levar pra casa, te cobrir de beijos Fazer amor até o dia clarear Te levar pra casa, te cobrir de beijos Fazer amor até o dia clarear Essa é a dança do beijo, quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beija é bom demais Essa é a dança do beijo, quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Essa é a dança do beijo, quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beija é bom demais Essa é a dança do beijo, quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Beijo quente, beijo gelado, beijo de língua Beijo molhado, beijinho na orelha, beijinho na boca Beijinho no umbigo, desce, desce, desce mais Beijo quente, beijo gelado, beijo de língua Beijo molhado, beijinho na orelha, beijinho na boca Beijinho no umbigo Desce, desce, desce mais Essa é a dançada, mas quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beijar é bom demais Essa é a dançada, mas quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Essa é a dançada, mas quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beija é bom demais Essa é a dançada, mas quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Essa é a dançada, quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beija é bom demais Essa é a dançada, mexe, quero ver quem mexe mais Mexe, 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 mexe mais Essa é a dançada, quero ver quem beija mais Me beija, me beija, que beija é bom demais Essa é a dançada, mexe, quero ver quem mexe mais Isto é uma barbaridade Coisa boa Vou te contar Fica todo mundo sério, distinto Só porque eu falei do Roberto Só porque eu mostrei o Roberto Meu Deus do céu O Roberto já está com a cunha de pau na mão Você precisa fazer segurança A hora que ela sair aqui Você precisa fazer segurança Porque o negócio daquele lado está feio Tá bom, Lília Eu só tenho te agradecer, minha filha Muito obrigada pelo convite E eu te falei O mês agora de junho Que está chegando Eu vou marcar com você para a gente fazer uma homenagem A Leandro Tem uma música que eu fiz, que é uma homenagem ao Leandro Aí nós vamos marcar e eu venho aqui fazer Nós vamos marcar um dia e nós vamos fazer A gente já fez em vários lugares Na Rádio Capital E outros programas de televisão Falei, esse ano eu vou fazer no programa da Maria Convidar toda essa galera para vir participar também Tá bom, mãe? Obrigada, viu? Então tá, eu te agradeço de coração Dia 13 nós estamos lá no Mesh Mesh, né? Ah, se Deus quiser Dia 11 Ah, dia 11 11 de junho 11 de junho Então eu sei igual a mulher da novela Égua, já troquei a data Tá bom, então Muito obrigada Obrigada, Roberto Eu quero agradecer A próxima vez Carinho de todos Faz o carreto para mim, tá? Do Roberto, né? Que vem, acompanha, faz as fotos E todos os internautas Meu beijo E toque lá a dança do beijo No teu programa Ah, tá, mas se não toque Obrigada Tá bom demais Obrigada a você E agora, meus amigos Nós vamos trazer Mães, gente Para cantar bonito Para nós Essa dupla que eu vou trazer agora Eu conheço há muitos anos Eu conheci um deles, certo? Fazia dupla com o Miranda Miranda era um índio Que cantava música sertaneja E fazia dupla com um desses rapazes Que eu vou falar o nome já, já, certo? E eu admirava muito a dupla, né? Gostava demais deles Participamos de vários shows com eles Junto, né? João Miranda João do Rio e o Miranda Que o Miranda era o índio, certo? E hoje eu tenho a felicidade, né? De ter o João do Rio aqui comigo Acompanhado de um outro parceiro Porque o Miranda Só parou a dupla Porque Deus convidou o Miranda Para cantar lá em cima, né? Então o Miranda se foi O João ficou solo Tentou carreira solo E hoje ele arrumou um parceiro E vai cantar bonito para vocês Com esse menino E também é sensacional Vamos aplaudir Porque eu vou trazer João do Rio e Gabriel E agradecer ao Lima Porque trouxe os meninos aqui para mim Ô meninão, tudo bem? Nossa, que beleza Quer dizer que você agora Arrumou um parceirão, né? É, arrumei um grande amigo, irmão Com o companheiro Muito talento Pega o seu microfone ali, Gabriel Isso Talento, bastante E tomamos nova caminhada de novo Retomando de novo a minha caminhada Que o Miranda, Deus, levou Mas deixamos aqui Muitas obras comigo E com um parceiro Muito legal Que é o Praense Praense que produziu a dupla Praense que está fazendo Todo o repertório Para a redupla continuar E tomamos com outro amigo aqui Que é o Lima Que está viajando com a gente E eu só tenho que agradecer vocês Que é nossos amigos E você também Radialista Obrigada E o Praense, gente Nós tivemos Eu, o João do Rio O Gabriel Tony Sobrinho E várias outras atrações também Estivemos lá em São José dos Campos Numa homenagem, né? É grande festona, né? Que coisa linda Uma homenagem ao Praense Das composições maravilhosas que ele fez E faz, né? Até hoje Muita gente Muita gente Muitos amigos Presente Prestigiando o Praense Isso é muita bondade Nós gravamos só nove músicas dele Esse CD O Tony tem várias músicas gravadas O Tony também É, é muito bom Aliás, o Tony não tem só do Praense Como tem sua também, né? O Tony gravou Me Liga também Eu fiquei muito feliz De ele gravar a minha música Então E agora eu quero aproveitar A presença de vocês E mandar um alô E um abraço E um muito obrigado Para um grande companheiro Também de batalha Que é o William Coelho O William Coelho Está lá na Rádio Aliança Certo? Transmitindo a nossa programação E mandando um abraço Para todos os violeiros E os companheiros Que se encontram por aqui William, muito obrigado Ele mandou um recado Ele mandou um recado Para o Juarez O Juarez me passou Antes disso aí E agora eu estou agradecendo você Não esqueci de você não E não esqueço Viu, William? Companheiro de luta De batalha E vamos em frente Porque agora o João E o Gabriel Vão cantar bonito Então, aproveitando o gancho Eu vou mandar um abraço Para o William também Um abração do João do Rio E o Gabriel? Também, aquele abraço É bem fortão Aê, segura É isso aí Vamos lá Capricha A música do Praense E na Orrofino Rosto a Rosto Deixa cair, garoto Um olhar de desejo Tanta falta de beijo Você sentia Na carência do amor No meu mundo sem cor Eu também vivia E na louca procura De carinho e ternura De rosto a rosto Entendemos de vez Que o destino nos fez Um para o outro Só pode ser o destino Que fez esse amor nascer Só pode ser o destino Que inventou Eu pra você Só pode ser o destino Que fez eu te amar assim Só pode ser o destino Que inventou você pra mim Só pode ser o destino Que fez esse amor nascer Só pode ser o destino Só pode ser o destino Que inventou eu pra você Obrigado, galera Agora tá o Gabriel Agora tá o Gabriel Mas pode pendurar na tua cintura Junto também Gabriel, vê se você pendura Do outro lado Porque esse lado esquerdo É meio dolorido Tá bom Gabriel, eu vi você lá em São José Sabe que eu gostei? Achei você assim simpático Um menino que canta bonito Gostoso E vamos ver se você Firma com o João aí Vão em frente Vamos afirmar Porque o João é maravilhoso Obrigado E de vez em quando Ele enche um pouco as paciências Mas você deixa de lado Eu sempre gosto dessa deixa Porque eu gosto sempre de agradecer Todos os radialistas do Brasil E todos os programadores de televisão Que nem você As produções Porque sempre quando eu passei com Miranda Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais Sempre tivemos essa abertura maravilhosa Que você tá tendo comigo E eu tenho muito respeito E muito carinho pelos radialistas do Brasil Gabriel, você me perdoa de eu falar Porque às vezes, né Mas eu sei que você também é muito legal Um cara bacana Mas o Miranda também era, né É, é quietão, né Como o Miranda, né Indião danado Da gota serena Como diz o cara O Miranda sempre foi amigão Foi parceiro É isso aí Então vamos lá Vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma música, Gabriel O Gabriel, vamos cantar mais uma música Do Praense E da esposa dele Que é a Dena Monteiro Ficando bobo Essa é a Dena Monteiro Essa é a Dena Monteiro Segura Pelo seu amor Estou ficando bobo Feito borboleta Me atirando ao fogo Pelo seu amor Não mando mais em mim Não sei dizer não Só sei dizer que sim Pelo seu amor Encaro o que vier Busco outras estrelas Se você quiser Estou dominado pelo seu querer Entre você e eu Eu escolhi você Pelo seu amor Estou ficando bobo Feito borboleta Me atirando ao fogo Pelo seu amor Estou ficando bobo Feito borboleta Me atirando ao fogo No meu coração Um espaço já não tem Você não deixou lugar Pra mais ninguém Onde você for Estou no seu caminho Protegendo a flor Da bondade Dos espinhos Nem que pra você Eu não represente nada Sou na sua vida Seu anjo da guarda Pelo seu amor Estou ficando bobo Feito borboleta Me atirando ao fogo Pelo seu amor Estou ficando bobo Feito borboleta E me atirando ao fogo Barbaridade! Essas coisas É boas demais, minha gente! Muito bom! Dá pra balançar o esqueleto, não é não? Dá! Meu Deus do céu! Qualquer hora Nós vamos balançar o esqueleto Lá na nossa casa Lá na pizzaria do senhor José Opa! Com certeza! É isso aí! Então tá bom! Então é isso aí! Eu vou vender um pouco do nosso peixe Vende! Com essa cobertura que você dá Mas que peixe que é? É roubalo! Ah! Eu pensei que era pra cor! Ó! Para contratar João do Rio e Gabriel É 011-940-265-466 Repetindo 011-940-265-466 É! Acabou que não erra não! Pra falar com o Lima É! O Lima leva lá pra qualquer lugar do país O Lima tá amolado? Tá amolado Ah! Ele diz que a Lima tá doce Tá bom então! E o telefone de contato? Esse aí! É esse aí? Esse! É o Lima! É o Lima! Então tá bom! Então vamos cantar mais uma? Vambora! Mais uma música do Praense E na Orofino É? É? É isso mesmo! É isso aí mesmo! Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Igual beija-flor Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Esmanjando o amor Sexta, sábado e domingo Caiu na gandaia Atrás de rabo, de saia De forró e forró Muito apaixonado Feito furacão Matando a solidão Nos braços de Oxodó Muito apaixonado Feito furacão Matando a solidão Nos braços de Oxodó Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Igual beija-flor Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Desmanjando o amor Numa festa de rodeio Ninguém me segura Só cara e ternura Do começo ao fim A jovem linda Rainha da festa Logo manifesta Seu amor por mim A jovem linda Rainha da festa Logo manifesta Seu amor por mim Onde tem mulher bonita Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Igual beija-flor Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Desmanjando o amor Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Igual beija-flor Onde tem mulher bonita Pode ver que eu tô Pode ver que eu tô Desmanjando o amor Eita barbaridade Fala, Dirceu Obrigado, obrigado Olha, esse cara aí Eu acho que é o Dirceu, viu O Dirceu que onde tem mulher Esse rapaz tá pregado Tá bom, que é o fazendeiro É o fazendeiro Aê, fazendeiro Cê vai lá na fazenda, meu filho Não tem nenhuma vaca mais no pasto Já a mulherada já levou tudo E eu agora tô criando Uns gadinhos, sabe Você tá criando gado também? É, tô Aonde? Lá na minha fazenda Ah, lá na sua Os gados é tudo gordo Tudo cheio Tudo cheio Cheio de carrapato Igual assim na fazenda do Dirceu Tá vendo, Dirceu? Cê não quer trazer carrapato pra mim, né? Vai, ó O João do Rio vai trazer Eu tenho certeza Ó, Gabriel Cê lota carreta lá Pra trazer pra cá Tá mesmo Não, Dirceu vem aqui e fala Não, porque eu vou trazer isso Eu vou matar um porco lá Vou fazer linguiça Vou fazer chouriço Vou fazer um monte de coisa Vou trazer pra você Nossa Faz dois anos que eu conheci ele Até hoje eu tô esperando um chouriço Se ele não trouxe Vai, pode vender Muito bom, gente Então é isso aí Dá mais uma vez o telefone de contato? O telefone de contato agora pra contratar o João do Rio e Gabriel é? 011-940-265-466 Repetindo É mesmo? É mesmo É verdade? Então vai De novo 011-940-265-466 Falar com o quê? Lá com o Lima Lima É Barbaridade O Tony Sobrinho É o grande amigo meu Ele Esse caboclo é bom demais, hein? Nossa senhora Eu adoro esse cara Esse caboclo Esse caboclo canta, né? Canta muito bonito Canta bonito demais Canta demais, dá conta Por que ele não tá cantando aqui hoje? Você sabe o que acontece? Tá com dor nas cadeiras? Ele tá com dor Na cacunda? Tá com dor na cacunda Ele falou pra mim Negra, eu não vou cantar hoje não Porque eu tô com dor na cacunda Isso é muito bom Meu Deus do céu Então é isso aí, gente Tem mais um modão caprichado E nós vamos cantar É qual é a moda do Praense também Música do Praense Praense na Urrufino Agora é o gandaeiro, hein? Gandaeiro, segura Agora é que o Dirceu vai entrar na fita Esse é o gandaeiro Sempre que estou de saída pro forró A mulher diz que vai também E deixa as crianças do avó Eu digo não, não quero saber de trela Vou sozinho e ela fica dando chute nas panelas Na sexta-feira gerando água de cheiro Cada uma de solteiro Cada uma de solteiro Eu não meço meu esforço Não arrasta a pé bem longe da minha casa No namoro eu mando o braço Com uma aliança no bolso Sempre que estou de saída pro forró A mulher diz que vai também E deixa as crianças com a vó Eu digo não, não quero saber de trela Vou sozinho e ela fica dando chute nas panelas Não arrasta a pé a mulherada Minha tenta eu esqueço A ciumenta que lá em casa está uma vara Para dobrar eu tenho papo de sobra O problema é minha sobra Que não vai com a minha cara Sempre que estou de saída pro forró A mulher diz que vai também E deixa as crianças com a vó Eu digo não, não quero saber de trela Vou sozinho e ela fica dando chute nas panelas Sempre que estou de saída pro forró A mulher diz que vai também E deixa as crianças com a vó Eu digo não, não quero saber de trela Vou sozinho e ela fica dando chute nas panelas De manhã cedo quando eu chego da noitada Pela mão envenenada Ela vem rodando a saia Mas com o beijo eu acalmo a caninana E no final da semana Estou de novo na gandaia Aê, gandaeira Sempre que estou de saída pro forró A mulher diz que vai também E deixa as crianças com a vó Eu digo não, não quero saber de trela Vou sozinho e ela fica dando chute nas panelas Vai ser gandaeira assim lá na minha casa Agora eu quero pedir licença Vocês vão convidar um companheiro de trabalho aqui Para ele dar um alôzinho Zé, fala um pouquinho lá da Kermess Pega o microfone do Gabriel E fala da Kermess Olha, eu convido a todos A Kermess é no dia 10 e 11 de junho Lá no Vila Rica Capela São Francisco de Assis Capela São Francisco de Assis Então eu convido a todos Que gostam de cantar Gostam de apresentar Que fazer de tudo um pouco Vai participar junto com a gente Só que no dia 11 É você que vai apresentar Dia 11 é meu E o dia 11 é seu Eu apresento dia 10 e dia 11 é você Que faz o encerramento da festa Muito obrigada Então eu convido a todos vocês Para participar com a gente São bem-vindos É um vilarejozinho Muito carismático Pessoal muito sossegado Muito gostoso Maria Zé teve o ano passado com a gente E esse ano eu convidei ela Para apresentar dia 11 É responsável da dela Tá bom? Muito bom Zé, eu só tenho a agradecer A sua confiança mais uma vez Muito obrigada E eu vou convidar os meus amigos Eu já tenho convidado O Padre Théo As irmãs Volpe Pinhalão e Portinari Pinhalão e Portinari E tem mais gente Tony Sobrinho Que vai também cantar Lilian Carvalho Diz que vai também Ai que bom Gostoso Muito bom Já tá um quadro completo Nós vamos fazer um regaço Até meia noite E vamos convidar o seu Zé E dê mais gente Para ir com a gente Isso Todo mundo dirceu Dirceu Você também, Cris Se você quiser aparecer Estiver tranquilo Porque às vezes tem compromisso Você eu entendo O Chitão que gosta dessas coisas Chitão gosta Todo mundo Você também viu Limba Vamos ver se leva o João do Rio para lá Para nós fazer um regaço Vamos armar um corote Se nós levar um corote O Chitão vai com a gente Com certeza ele vai Eu empresto o meu Eu empresto o meu corote Isso Então eu empresto Eu chego lá e o Enche E encosto para o Chitão Para o Chitão Isso Tá bom Então é isso aí gente Vamos todos nós Com o nosso coração contrito Chegou o momento Da gente agradecer O nosso Criador Pela oportunidade Que nos deu na noite de hoje Certo? Meu Deus Proteja nós todos Músicos Cantores Todos vocês Que gostam da nossa música Principalmente da nossa música sertaneja Da música brasileira Que é uma música Que em todo canto do mundo Ela é bem recebida Então eu te agradeço De coração Por ser amiga Companheira desse povo Sensacional Que canta a nossa Verdadeira música sertaneja E a nossa música brasileira No geral Certo? Muito obrigada senhor Proteja todos os meus amigos Companheiros Da viola Do teclado Do acordeon E de tudo E as gargantas desse povo Para continuar cantando bonito Para nós Obrigada senhor E até o nosso próximo programa Se Deus quiser O tchau Um abraço do João do Rio Um abraço do João do Rio E até a próxima Se Deus quiser Do Gabriel Isso Tchau minha gente Até o próximo programa Se Deus quiser Tchau 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 Música Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente ele está para chegar No relógio faltam só cinco minutos Para meu bem na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Malva do trem vai partir pra longe Lom dos seus carros vai a minha vida Ao soluçar eu ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana O trem de ferro se afastar da estação Malva do trem vai partir pra longe Lom dos seus carros vai a minha vida Ao soluçar eu ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana E a primeira 위해 O trem de ferro se afastar da história Tchau, tchau.